Olá, recentemente eu fiz uma pesquisa em meu Instagram perguntando às pessoas onde elas estariam daqui a 200 anos. Muita gente respondeu que estaria debaixo da terra, mas é aí que elas se enganam. O corpo delas realmente estará debaixo da terra, mas nós não somos apenas o corpo, nós somos corpo e alma. A alma é imortal. E a grande pergunta é, aonde estará sua alma daqui a 200 anos? Só existe duas possibilidades, ou estará no céu eterno ou no inferno eterno. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, está escrito que o inferno é o destino de todo aquele que o nome não está escrito no livro da vida. Já em João capítulo 3, Jesus disse que ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer de novo. Mas e você? Você já nasceu de novo? O seu nome está escrito no livro da vida? Pensa nisso e que Deus te abençoe. Acesse www.pastormelk.com